Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu vim trazer esse vídeo para corte de joias pet com uma riqueza de detalhes que só a MasterFill consegue fazer, tá ok? Facas MasterFill, atendimento whatsapp 980142566 Nosso site www.masterfill.com.br Nosso e-mail desenvolvimento.masterfill.com.br Se você precisar, pode contar com a MasterFill, a MasterFill consegue fazer essas facas com riqueza de detalhes Corta EVA, papel, couro sintético, entre outros materiais Detalhe, a forma com que você faz a figura depende da sua criatividade Porque a MasterFill faz todos os tipos de facas, desde as mais simples às mais complexas Essas facas parecem fáceis, mas não são, por causa do tamanho São muito pequenas e para a gente ter essa riqueza de detalhes Acaba dificultando muito a dobra do aço É isso aí, facas MasterFill Se você gostou, adiciona a gente lá na nossa página do Facebook Dá uma curtida, segue a gente Segue a gente lá no Youtube, no nosso canal É só digitar MasterFill Facas que você acha Tanto a página, no Facebook, dentro do Facebook Você digita MasterFill Facas Ou no Youtube MasterFill Facas É isso aí MasterFill Facas, a marca da faca MasterFill agradece a audiência Se você gostou, deixa um joinha aí Que ajuda a gente E... Além de incentivar Tá certo? Obrigado galera Obrigado